Vamos lá, meus amigos, mais um anúncio de uma joia aqui na Gustavo Brasil. Hoje ofereço aqui a vocês um Gol GL 1987. A principal característica do Gol GL de 1987 é que ele mantém o painel da versão antiga com o facelift já da versão moderna, que são os para-choques envolventes. Esse carro é um GL de fábrica, que possui as rodas originais exclusivas do modelo. Saiu também no passar e em outros carros da linha. E também os retrovisores que não são aqueles envolventes aqui, que é exclusivo desse ano. A versão GL saía também com o interior diferenciado. Reparem que ele é cinza, além do reloginho no painel e outros detalhes de acabamento, como forração aveludada, enfim. Esse carro, gente, é muito interessante, muito íntegro. Possui rádio Pioneer da época, que foi comprado zero na concessionária. Manual do proprietário, foi comprado na mila e um monte de documentos antigos, o que demonstra aí a procedência e o cuidado que os donos passados tiveram com o carro. As forrações estão em ótimo estado, foram refeitas seguindo o padrão original e o carpete ali do tampão ainda é de fábrica, tá? Assim como os carpetes aqui, né? Que estão em muito bom estado. Marcando 14 mil no painel, pela minha bagagem e experiência, eu acredito que seja 114, até pelas qualidades do carro e pelo alto índice de originalidade que ele possui. Essa lanterna aqui, como vocês podem ver, é o original Volkswagen do carro, tá? Essa outra aqui já foi substituída por uma paralela, mas com a mesma tonalidade, seguindo o padrão original. Quem lembra disso aqui, ó? Marca de roupa que fez muito sucesso na época. Carro à venda na Ego Savo Brasil, o telefone é 319-8836-9733. Aí abaixo tem também um vídeo do motor funcionando. Ele é um 1.6 GL, a gasolina de fábrica, tá certo? Bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br. A frente do carro é muito boa, já teve os faróis e lanternas substituídos por faróis novos e a pintura parece ser recente e está em bom estado. Outro item importante, todos os vidros originais, inclusive o para-brisa. Isso aí. Outro gol desse, difícil de achar. Então, se você gostou, se você curtiu, me chame aqui, eu respondo prontamente com todo o material, todo o conteúdo, todos os detalhes do carro, mas realmente um carro no padrão de coleção, que pode receber a placa de colecionador, inclusive eu tenho condição de entregar isso em nome do comprador, porque ele ainda possui as placas antigas de Belo Horizonte com selo de chumbo. Aqui, ó. Agradeço aí a audiência, até o próximo anúncio. Um abraço a todos, gustavobrasil.com.br. É isso aí, meus amigos.